E aí rapaziada, será que dá ruim enquadrar a viatura? Eita porra Oi, quase tá aí parceiro E aí, fora Dá merda aí rapaziada Fora Porra, que fudeu, parou A porra Que merda Bom dia, chefe Tá com droga aí, irmão, banqueiro? Não, tem droga não Não, não Tá bom, eu tô bom, eu tô bom, eu tô bom Tá aí, tem sim Ó, fica isso aí na frente aí, cara Alto-falante Não pode avisar não, cara, tá maluco Desculpa aí, valeu Não tá maluco, cara, tá maluco Desculpa aí, irmão Querendo atrapalhar o trabalho do senhor, não Vai lá, vai lá, bom trabalho Valeu, bom serviço aí Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.